Então, Maria, você gostou do almoço? Nossa, eu amei, inclusive, essa maçã. Tá muito boa. Ué? Aonde você conseguiu ela? É que eu fui procurar emprego, né? Você sabe que quando você fica muito tempo sem emprego, eles te demitem, né? Sim, sim. Normal. Então, aí eu tive que procurar, senão eu ia morrer de fome. E sabe aqueles prédios que eu trabalhava antigamente? Não. Tá, enfim. E eu consegui um emprego muito melhor, num prédio muito maior, e que me pagou bem mais. Ah, agora você está rica, poderosa. Não, não rica. Mas eu até que tenho bastante dinheiro pra quem não tinha quase nada antes, né? Eu só espero que você guarde esse dinheiro no seu bolso, num banco, e não fica gastando à toa. Blá, 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 blá. Parece que eu tenho minha avó falando, pelo amor de Jesus. Ao menos eu falo isso pro seu bem. É. Então, é que às vezes eu tenho um pressentimento muito ruim. E quando eu lembro que eu era pobre, eu fico meio triste assim, sabe? Mas agora eu posso, então eu vou até dar gorjeta pra esses garçons, porque eles merecem. Então, vamos dar gorjeta pra eles. Ai, que legal. Ela já tá até ajudando as pessoas. Eu só espero que ela não volte a ser como antes, sabe? Oi. Oi. O que você tava falando com a parede? Nada não. É que eu achei ela uma parede muito bonita. Bem concretizada, sabe? Os tijolos bem detalhados. Tá bom. Primeira as damas. Vai. Olha aqui, cavaleiro. Cavaleiro nada. Eu não ando de cavalo. Você é muito engraçado, sabia? Não, você não é engraçado. Você é muito chato. Não, brincadeira. Mas é que... Deixa eu te contar. Lá onde eu morava, a gente não tinha muito costume de falar certo e tudo mais. Mas não porque a gente não sabia. É mais um costume mesmo. Ah, sim. Gírias regionais. Exato. Entendo. Então. Eu quero te perguntar uma coisa, mas você vai ter que me falar querendo ou não. Depende da pergunta. Se ela for muito comprometedora, eu não falo. Vai sim. Tá bom. Vai logo. É. Por que você ficou falando de suicídio lá em cima? Aconteceu alguma coisa que eu não sei? Suicídio? Como assim? É de comer? Olha os pássaros voando. Tum, tum, tum. Ai, volta aqui. Você tá achando que eu tô em cama ainda? Que eu tenho algum... Algum problema na cabeça? Porque, sinceramente, eu estou muito bem. E você não vai conseguir te passar desse jeito. Realmente, você está bem mesmo. Ai, é que... Tá bom. Eu vou te explicar. Você lembra desse local aqui? Olha. Eu não lembro, não. No fundo, eu acho que você lembra. Não sei porquê. Mas eu vou te explicar. Aqui, eu te encontrei um dia dando dinheiro pra uma pessoa. Eu. Que eu não consegui ver muito bem quem era. Sim, era você. Eu tava te espionando. E aí... Ele vai te descobrir. Ai, eu vou descobrir mesmo. Eu tô escutando tudo. Continuando. Você foi até um rio. Ou um mar. Eu não sei muito bem o que é aquilo. Porque a gente nunca foi pra lá. E se jogou lá porque ficou gastando seu dinheiro à toa. Então foi por isso. Foi por isso que você ficou em coma. Eu tive que chamar o SAMU. A ambulância e tudo mais. Ah, ficar em coma é o de menos. Mas eu sempre gostei muito de água. Eu fazia natação. E eu achei estranho. Eu não queria ir na água. Vamos lá pra ver se eu ainda tenho medo. Vamos lá então. Mas... É o seguinte. Fala. Vamos ver se a gente consegue dar um mergulho como antes. Pelo menos eu, né? Não, não, não. Eu não sei se você tem... É perigoso, é perigoso. Ai, você tá com medo de eu bater... É, eu tô com medo de você bater essa cara gordinha aí. Cara, vou bater a minha mão na sua cara. Ah, deve. Deixa eu te falar uma coisa. Ai, eu nem sei mais o que é. Você nem sabe. Quando eu entrei no hospital eu vi uma coisa muito legal. O que é que você viu? Espera aí, deixa eu pular. Ai, vem. Espera. Ai, meu Deus. Eu não consigo. Ai. Pula. Ai. Ai. Segurei. Ai. Ainda bem. Se eu caísse eu ia te dar um tapa assim, ó. Deixa eu te falar. Lá no hospital tinha algumas pessoas, diríamos que mortas. Só que elas fizeram um gesto muito bonito. Elas doaram os órgãos dela pra outras pessoas. Inclusive você foi uma delas. Oi? Me fizeram um transplante? Sim, fizeram um transplante em você. Ai, eu acho que eu vou me matar. Para com isso. Maria, volta aqui. Não. É brincadeira. Você sempre quer essa brincadeira. Aí tá toda molhada e tem que voltar no hospital pra tomar remédio porque ficou resfriada. Ai, agora é sério. Não, Maria. Ah, olha o que você fez com a minha roupa. Eu me arrumei tudo pra você. Ah. Que fofo você, sabia? Sabia. Minha mãe sempre dizia isso. Ah, que convencido. Também nem precisa ser desse jeito, né? Ha, 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 ha. Como você é engraçada. Ah, eu sou a Maria. Lá, 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 lá. Eu trabalho no circo. Tá, vem cá rapidinho. Ué, por quê? Senta aqui. Ah, a natureza é tão bonita, né? Vem cá. Senta aqui, ó. Vem sentar aqui. Não é? Por que que eu tenho que sentar aqui? Oh. Música